Seguência Corre muito bem Moradores, aguardo cê ver Que brava e brava do beijo tomo batir Vamo voltar pra aqui pro Antártico Vamo devolver o rodo pro titi Esse sofrimento aí do morador Querendo nosso retorno lá pro gator É troca da barra, compro barajar Mas em breve a praça seca mais Cê vermelho eu beber Tropa do V tá pesadão pra retomar E o Santo André Quarenta e oito grão para lá, vai voltar Delicado, Cucu, vamo retomar, bigalho Delicado, RL, vamo voltar lá pro Sabu de camarão Barreira, o Joaquim, vamo avançar, pesadão Abanão vai voltar cedo, marreira Pra casa nova voltar Pra casa nova voltar O comando vai avançar Delicido, esse é puto, bom de vaticação Pra casa nova voltar O comando vai avançar Delicido, esse é puta, nós vamos exterminar Valeu 77, valeu Nino Valeu Lero, tropa do tio, da mamãe Aquele pico Vai pular lá dentro de vigário Pô, nós vai tirar o peixão do aquário Não tem jeito MCBB, pega a visão O mês da guerra chegou É tiro pra caralho Vamo retomar vigário Tira o peixão do aquário E na hora da troca Mas sim tem tua tropa Miramar também convoca E o esquema do Deca se salta E no golpe levar o barro Nós já tá bolado Vamo chegar quebrando tudo Deliminando os otários CV é comando vermelho Crime verdadeiro Nunca vai ser a gente Porque nós tá primeiro E o tio mandou avisar Que vigário vai vermelhar Essa porra é o CV Né TCP, né DA Peixão não fica nessa O Lero te atropela É 70 na ponte E 30 vai na tua reta Peixão não fica nessa CH te atropela É 70 na ponte E 30 vai na tua reta É 70 na ponte E 30 vai na tua reta Errou deles Sonho delas Esse é o Igor da Colina Lançando mais de uma brava na favela É o treino do homem Treino do mantém 90 candosa E a alma tá 2 Alemão tá dando tiro de longe Perdeu e se borrando pra tropa Entendeu? A bala tá voando Mas nós tá aqui É o treino do Guedes Tá maluco Feita a tropa agora Pra ver Nossa turma Entendeu? Só no mundo tem 20 antenas Mas o quadrado Tá formado Que é caô Então tenta Tá tudo doido A candosa Na alma E no 90 O Guedes selecionou Os melhores soldados Flamengo, Fred O professor E o putão revoltado Essa porra não é bagunça Acabou o primição Que propôs então Se revela Pra feitar os irmãos Chegamos igual O Tarmania Destruindo tudo Tomamos a alma E o 90 Em fração de minutos Essa estratégia Foi montada Com sabedoria Candosa A alma E o 90 É terra prometida Graças a Deus Essa missão Foi concluída E quem tentou Bater de frente Perdeu a vida O lourinho Cheio de ódio Tacou-lhe um rajadão Poxa é que parou De correr Na vila do João Lá que é o lugar De fusão E só tem alemão Safada Agora São Gonçalo É condomínio fechado Sabe que a prova Avançou Foi sem bala contada Pra fechar 2020 Lindo Tá tudo doido Na alma Falei que aquela Covardia A tropa Ia vingar Saudade Do fudim Do turista E do CH Meu mano Da gandola Tá fazendo Muita faltada Na relíquia A BF1 Tá tudo doido na alma Mano Gênio de R10 Tacou-lhe um rajadão Grisalho cagou na cueca Mas não peitou não Mano 2N Botafogo Sabe que é sem neurose Tacou-lhe um rajadão E o TCP Correu pra longe Beijo aqui o HD E o mano malvadão Mostrou pra eles Que na alma Só tinha fusão TCP é um caralho Hoje nós tá demais TCP significa Tudo no cu do pai Quer peitar nossa tropa Neguinho Tu tá fudido Sabe que na tropa Teste em coleção Típico Tá tudo doido na alma E o certo prevalece Condomínio fechado Essa é a tropa do TED Condomínio fechado Essa é a tropa do TED Caralho E o Igor da Colena Lançou mais um A... Ai, caralho Mais caro da CDD Tem um administra Pensa dele e o famel O moleque é terrorista Bio abusa de Flamengo O moleque tão pro crime Suco o Bener e o novinho As piranha não resiste Vai na casa do Gabigol Do jeito, do jeito, do jeito, do jeito Do jeito, do jeito, do jeito Devei que oく nem rico Ele vai na casa do Gabigol Do jeito, do jeito, do jeito Não se esconde O fufamel vai comer Não se esconde O pesadelu vai comer Não se esconde O mano do Bill vai comer Não se esconde O abusador vai comer Mano o Flamengo Zarraniola com o fuzil na padoleira O pé neto Zarraniola com o fuzil na padoleira O novinho Zarraniola com o fuzil na padoleira A CDD tô pesadão É piranha demais Fica à vontade Com a tropa do Paz A CDD tô pesadão e a espiranha não resiste Fica a vontade que esse é o bandido 15 Fica a vontade que esse é o bandido 15 Tropa do 15 Esse é o bandido 15 Tropa do 15 Esse é o bandido 15 Barnabarão Chegou a ponto 30 E munição que não acaba mais E só que importa é o bandido da boca Que faz vários blindados Brancos e cozinho por apenas 599 Viu, boquete? Hoje o boquete é 10, hein? Eu de glock palmeio e desço o escoto Se tem mandado, se invade Nó mira, apliquei, me toma Bala no rabo, eu de glock palmeio e desço o escoto Se tem mandado, se invade Nó mira, apliquei, me toma Bala no rabo Aqui na barão é duas coisas que nós ama Aqui na barão é duas coisas que nós ama É comer chota de novinha E meter bala nos É comer chota de novinha E meter bala nos Esse é o lema Esse é o pique na piranha Eu taco o pau Nos verme eu taco o vi Esse é o lema Esse é o pique na novinha Eu taco o pau Nos verme eu taco o vi O Brasil O Meleque até correram quando eu virar nova do Igor da Cura É muito crime É muito crime É muito crime Espeço como na paz A jadão de meia É ele voltar pra trás É boca de triagem É só o menor sagaz Na troca de tiro Respeita o pai Respeita o pai É o CV É muito crime É muito crime Eu taco aqui É muito crime Ele tá preparado Romário incapacitado Meada descontrolado Vai botar o verme pra sumir É muito crime 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 Em J.P.A. só se escuta o nome Igor da Colina O brabo dos proibidão Eita brabo Vem comédia O morador que me falou O morador que me falou O morador que me falou É a qualidade morador Nós que é morador Não aguentamos mais Tanto sangue derramado Batou hoje Pede a paz Vai lá voando E o clima tenso Tipo Afeganistão Sai de perto da janela Toda de eu deitar no chão Falta os alemão É já que todos Por cria É bandido É mentira Tá tranquilo Nós nós é cria Sou favelado Sou senhor Sou guerreiro Trabalhador Mas quem não ajudaria Nem em Deus Jesus capou Mas caminho com a fé E com Deus no coração De um dia poder andar Tranquilo dentro do morão De um dia poder andar Tranquilo dentro do morão De um dia poder andar Tranquilo dentro do morão Nós que é morador Não aguentamos mais Tanto sangue derramado Batou hoje Pede a paz Vai lá voando E o clima tenso Tipo Afeganistão Sai de perto da janela Cuidado Deitar no chão Falta os alemão É já que todos Por cria É bandido É mentira Tá tranquilo Nós nós é cria Sou favelado Sou senhor Sou guerreiro Trabalhador Mas quem não ajudaria Nem em Deus Jesus capou Mas caminho com a fé E com Deus no coração De um dia poder andar Tranquilo dentro do morão Pego da colina Só tá fraca Os dos menor do karatê Tá de fuzil Tá de colete Os moleque lá do 15 Tá de fuzil Tá de colete Os dos moleque lá da 3 Tá de fuzar Tá de fuzar Tá de fuzil Os moleque do AP Tá de colete Tá de fuzar Tá de fuzil Tá de colete O menor sou muito pica O menor sou muito coisa Ninguém sou blindado Pica, pica, porta, blaze Ninguém sou blindado Pica, porta, blaze O menor da CDT Na troca tem macete O menor da CDT Na troca tem macete Ninguém sou blindado Pica, pica, porta, blaze Pica, pica, porta, blaze Tá de fuzar Tá de fuzil Tá de colete Da porta Da porta Da porta Da de fuzil Tá de colete De ponta a ponta É tudo doido Tudo doido doido Vem da brava Vem comédia